Tem muitas outras situações e problemas de relacionamentos não resolvidos, estão lá debaixo d'água, você quebra a ponta, nasce outra, nasce outra, você tem que ir lá no fundo do iceberg e resolver tudo, perdoar, pedir perdão, resolver problemas, por isso a Bíblia recomenda, como nesse texto que eu acabei de dizer, acabamos de ler agora no início, Hebreus 10, 24, considerai-vos uns aos outros para vos estimulardes ao amor e às boas obras, o texto que eu li está na primeira pessoa, consideremos-nos uns aos outros, observemos uns aos outros, para que sejamos capazes de tirar da outra pessoa uma boa atitude, uma boa palavra, uma boa ação, um gesto de amor, um gesto de alegria, entendendo afinal de contas, todas essas diferenças, todas as necessidades, porque as necessidades do homem são diferentes das necessidades da mulher, todas as diferenças, há muitas diferenças aí. Veja, por exemplo, que uma das necessidades do homem é chegar em casa, encontrar uma mulher cheirosa, gostosa, limpinha, bem arrumada, toda vez que ele chega em casa, a mulher está de vassoura na mão, avental, cabelo desgrenhado, com cheiro de cebola, meu Deus do céu. Enquanto lá, no trabalho dele, ele viu todas aquelas meninas lindas e bonitas, dando aquelas cruzadas de pernas, muito chamativas e tentadoras, e a mulher sempre desarrumada. Ele precisa de uma mulher cheirosa, senão ele vai chegar à conclusão de que, puxa vida, só falta sair voando por aí. Pegar a vassoura e voar. Uma verdadeira bruxa. Quem que não gosta de uma mulher cheirosinha em casa? Se há amor no relacionamento, nós vamos procurar nos adaptar uns aos outros. Porque, de repente, pode até ser chato você sempre com a mesma mulher, sempre os mesmos móveis, sempre as mesmas piadas, sempre as mesmas conversas, há muitos anos no mesmo endereço, os mesmos amigos. Se você abandonasse a sua esposa, se você abandonasse o seu marido, então, de repente, você ia começar tudo de novo. Comprar uma nova casa, novos móveis, novos amigos, novas roupas, um novo guarda-roupa, tudo ia mudar. Por que não fazer isso com a mesma mulher? Eu já casei umas quatro, cinco vezes, já estou no meu quinto casamento. Vem ver esses artistas de televisão por aí, mas pastor também casa, várias vezes. Eu mesmo sou um desses. Já estou no meu quinto casamento, com a mesma mulher sempre. Porque a gente muda, a gente se transforma, de repente a gente muda os móveis, muda a casa, pinta uma cor diferente, dá uma produzida, faz de novo aquela tarde da noiva, vai passear, vamos fazer uma lua de mel. Agora mesmo nós fomos lá para Natal, foi um momento tão gostoso para nós. Vivemos tão intensamente aquele instante, serviu para a nossa alegria pessoal, para nos aproximarmos mais uns dos outros, nos divertimos a berça um bocado. Foi tremendo, foi tremendo. O homem tem necessidades e a mulher precisa suprir essas necessidades. De repente tem mulheres que chegam para mim e falam, mas pastor, meu marido sai de casa, sai de casa todo sábado e vai jogar futebol. O que eu faço? Vai lá torcer por ele, poxa. Deixa a camisa do time, a bandeira e sai torcendo. Participa do mundo dele, participa da vida dele, não fica distante aqui do lado de cá reclamando. Isso não funciona. sabe que muitos problemas têm soluções fáceis? Fáceis. É só se ajeitar. A mulher também tem suas necessidades. Ela gosta de carinho. Eu até hoje eu saio com a minha esposa de mãos dadas. Beijo ela na rua. Eu digo que a amo quando estou na frente de outras pessoas. Esses dias mesmo lá na nossa editora, no escritório da editora, tem um sofazinho lá. Olha, grudei a mulher naquele sofá ali. e beijei. Beijei. Beijei muito. Ela ainda fica um pouco vermelhinha com isso, mas eu, mais ou menos como está agora, né? Mas eu não, já estou descarado mesmo, não tem problema. Por que parou? Fazia isso quando namorava, por que parou? Parou por quê? Eu pretendo beijar a minha esposa o resto da vida. e beijar muito. Aquele beijo, sabe? Quando eu estou falando de beijo, não estou falando de ser lindo. Estou falando daquele beijo de língua mesmo, aquele bem dado, né? Cinco minutos. Com 120 anos eu vou fazer isso, meu amado. Nem que seja, nem que depois eu tenha que ir lá nascida a nossa dentista lá para mandar fazer outra dentadura, porque essa já foi, né? Há certas atitudes que fazem muita diferença na vida do casal, há certas atitudes práticas que precisam ser tomadas, precisam ser tomadas, algo que você precisa conhecer a respeito da sua esposa, uma simples palavra de amor e de afeto, faz diferença. Um beijo, uma flor, uma escapulidela aí para comer uma pizza, para passear no shopping, para ficar olhando vitrine, não compra nada, mas fica olhando vitrine. Porque até hoje eu não consigo entender essa fissuração da mulher de ficar vendo vitrine. Eu vou lá com ela no shopping, ela se coloca lá dentro de uma vitrine, fica babando. Eu estou olhando para aquilo ali, não quer dizer nada para mim, não diz nada. Mas eu estou lá. Agora ela sabe que eu não gosto. Ela não vai ficar uma hora lá, quando vai com as outras amigas, né? Quando vai comigo ela fica só um pouquinho. A gente se ajeita, a gente se arruma, a gente se adapta um ao outro, vai se ajustando, vai se entendendo. Obrigado. E aí E aí